Olá amigos, estamos falando aqui diretamente da rua Manaus, no bairro Claudédio, onde estamos fazendo uma limpeza e tratamento de telhado, o mais famoso limpeza seco, né? Pode notar que com apenas uma aplicação o telhado fica limpo e que aí com duas, três chuvas o telhado fica novo. Garantia de três anos, então você pode entrar em contato com a gente, fazer um orçamento sem compromisso e ficar satisfeito com o nosso trabalho. Limpeza de telhado a seco, nós fazemos também limpeza de fachadas, muros, limpeza e restauração de pisos, entre em contato.